De hoje até o dia 23 de outubro estão abertas as inscrições para bolsas de iniciação científica. Os resultados finais vão ser divulgados em dezembro e as bolsas também vão ser implementadas no mesmo mês. Podem participar instituições que desenvolvam atividades de tecnologia e inovação, especialmente em telecomunicações. Todos os detalhes estão no site do CNPq.